Aperta na sua fotinha lá em cima, aperta aí no seu canal, tá escrito seu canal, aperta esse sinal de imagem lá embaixo, bem grande, sinal de imagem, aí no meio lá em cima aí, aí enviar vídeo, aí em cima tá escrito enviar vídeo, enviar vídeo, em cima tá escrito, na sede em cima, aí tá escrito aí ó, enviar vídeo. Escolhe o vídeo que você quer. Aqui tá claro, não dá pra ver. Qualquer um, só pra gente simular. Aperta aí, só aperta qualquer um. Não quero apertar qualquer um, porque depois eu tô querendo apagar e não posso. Eu fui apertar qualquer um e o YouTube... Não dá pra enxergar mesmo qualquer um, pronto, apertei. Pronto, aí aperta aí em cima, criar título, aqui ó. Criar título, aperta aí com o dedo, escreve o que você quer, por exemplo, e aperta aqui em cima. Mas não aperte não. Pronto, só isso. Escrever? Não, pronto, já escreveu. Faz de conta que escreveu e aí você vai apertar aqui em cima. Só que você no momento não vai apertar nada, porque depois você faz em casa. Tá bom. Só isso. Tchau. Tchau.